Olá pessoal, tudo bem? Bom meninas, no vídeo de hoje eu vim trazer a preparação dessa maquiagem aqui usando apenas uma sombrinha E já pra adiantar pros curiosos, eu usei a sombra Salazar nesse tutorial Era uma sombra que vocês vinham me pedindo muito que eu trabalhasse com ela aqui em vídeo Que eu mostrasse formas de usar desde que eu recebi na iMakebox E fora né gente, que a gente sabe que a sombra Salazar é um tom incrível Ela é a criadora Alice Salazar que usa muito nos tutoriais Então eu sei que gera até uma curiosidade em vocês né, de se realmente é boa, como usar, o que fazer com ela né Então gente, hoje eu preparei esse vídeo completinho assim, da maquiagem completa E usando apenas ela pra dar esse efeito de degradê, também só teve ela gente Então vem que tem dica aí até pra quem não tem muita maquiagem ou quem não tem muita experiência Vai curtir esse vídeo porque vai fazer uma maquiagem bem legal Usando poucos itens e claro né gente, de uma forma muito fácil Que é sempre assim, a ideia dos tutoriais aqui do canal Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Não esqueçam de dar like já aqui no vídeo e se inscrever no canal se você é novo por aqui Tá certo? Agora vem comigo conferir esse tutorial Bom meninas, eu preparei um lado dos olhos só pra ficar focada em um só sabe E o vídeo ser mais dinâmico e mais rápido tá Bom gente, pra começar eu fiz a minha sobrancelha porque não é foco do vídeo Então eu já acertei aqui, já preenchi bonitinho Coloquei a fitinha ó, pra marcar, fazer esse cantinho mais retinho aqui do final Bom gente, é bem simples Como vocês sempre me pediram né, que eu fizesse uma maquiagem com a Salazar Que é a sombra da Alice Salazar, aquela blogueira incrível de maquiagem Bom, vamos começar então e já vou adiantando que vou usá-la nesse vídeo né Eu vou começar gente, aplicando o fixador de sombras Esse aqui é da NYX, é o 01 E com um pincelzinho normal tá gente, eu vou ó, depositar o fixador de sombras mais aqui no cantinho Como se fosse já uma sombra, tá, é mais ou menos isso Você vai fixar ele primeiro aqui no canto Porque é isso que vai ajudar a fazer esse degradê ó, da sombra tá E aí eu vou limpar o pincel E o pouquinho aqui que sobrou, eu vou espalhar aqui pra frente ó E vou pegar mais um pouquinho dele agora e novamente vou ó, concentrar aqui no final Quanto mais concentrado você deixar o potenciador né, de sombras Esse fixador, quanto mais concentrado você deixa mais pigmento de sombra ele pega Automaticamente mais escuro aquele canto vai ficar E aqui na entrada praticamente não tem nada, tá Agora gente, com a Salazar e esse pincel de sombras da Sigma É o E57, mas pode ser qualquer um de sombras que você tem em casa ó Tá, eu vou pegar um pouquinho dessa sombra E vou ó, depositar aqui no canto externo Bem concentrado mesmo, como se eu estivesse aplicando um pigmento Feito isso eu vou vir com o pincel de esfumar ó Desses bem firmes, tá vendo? Ele é bem pequenininho E sem sombra nenhuma gente, eu vou pegar esse marrom que tá aqui e vou trazer ó Pra entrada do meu olho Feito isso eu vou pegar um outro pincel de esfumar Esse aqui é bem grandinho, é bem gordo É o E38 da Sigma, mas pode ser aquele gordinho que você tem em casa né Esses bem, com cerdas bem longas e fofinhas Porque fica mais fácil esfumar E aí gente, eu vou vir em cima aqui desse côncavo Pra esfumar esse risquinho que a gente fez com o outro pincel mais preciso Feito isso, amores, eu vou vir com o meu pau compacto Vou pegar um pouquinho num pincel de sombra E ó, eu vou aplicar aqui na entrada do olho Isso vai ajudar a clarear mais ainda essa região E vai ajudar a formar mais ainda o degradê Mas é claro que não está pronto, está quase pronto né gente A gente vai novamente pegar o pincelzinho de precisão O primeiro que eu apliquei a sombra marrom E novamente eu vou voltar com ela aqui ó No canto externo Como já está tudo bem esfumado Eu ir depositando assim não marca muito E se marcar, você pega o pincel e volta Isso aqui gente, o trabalho dessa maquiagem aqui é esfumando Não tem trabalho de monte de sombras, transição É só esfumado, então não tem segredo né Agora amores, eu vou vir com o lápis Esse aqui é da Toque de Natureza Aquele que tem a partezinha de esfumar E eu vou usar gente, aqui ó Eu vou fazer um delineado na parte superior dos meus olhos Desde aqui da entrada até o final Mas eu não vou fazer gatinho É só um delineado rente aos cílios, tá certo? Feito isso, eu vou vir com o lado de esfumar E vou esfumar literalmente esse delineado que a gente fez Só que eu não vou levar pra cima Eu vou esfumar levando pro lado e pro final aqui Como se fosse um gatinho É no esfumado que vou fazer o desenho de gatinho dele Tá certo? Pra ficar aquele degradê mais escuro no final Como se tivesse um preto Mas não tem Agora eu vou vir com a sombra e um pincelzinho bem pequenininho Gente, só pra passar em cima desse lápis Que assim sempre vai dar a ilusão só do degradê E fica mais bonito também Não vai ficar aquela coisa tão marcadona, sabe? E por fim, novamente, eu vou vir com o pincel gordinho e mais Da sombra salazar aqui no final Só pra tirar a marcação do suposto delineado gatinho que nós fizemos E como sempre, né? Dar uma sombreada aqui no final Pronto, gente Já vou tirar aqui, ó, a fitinha Já tá feito nossos olhos praticamente, gente Agora com o mesmo lápis de olho Eu vou passar aqui abaixo, ó Na parte inferior dos cílios Fazer um truquezinho que vocês já conhecem aqui do canal Que é pegar essa esponjinha aqui Do outro lado do lápis E passar aqui embaixo, ó Pra deixar marcadinho E com aquele pincel meio... Desfumar, mas firminho Eu vou aplicar essa mesma sombra salazar aqui abaixo Não tem problema se borrar A gente vai conseguir consertar Então... Por isso até que eu preparei primeiro os olhos, tá, gente? Dessa vez Porque como é uma maquiagem mais esfumada Eu posso abusar e depois eu limpo Que não tem problema nenhum Bom, meus amores Eu já coloquei cílios postiços E eu vou aplicar esse primer de cílios Aqui na parte inferior dos meus cílios E aqui na entradinha Porque é onde não tem, né? Cílios postiços pra poder acompanhar Enquanto seca Eu vou aplicar o meu primer E o que eu vou usar hoje, gente É esse aqui da Revlon Esse é um que eu recebi na caixinha O Photo Ready E eu tô gostando, gente Ele é um creminho Eu tenho gostado Eu vou usar o corretivo amarelinho Ah, eu vou usar o corretivo da Aquarela Natura A minha cor é o médio Se eu não estou enganar É, é médio Médio e médio Bom, amores Eu vou finalizar com esse pó aqui É o Face Powder Fixer da Catherine Hill Esse aqui é o rosado Eu recebi também numa caixinha E eu tô adorando, gente, usar ele Eu tiro um pouquinho, assim, normalmente Na tampinha E aí eu aplico Eu acho ótimo Não fica rosado Não precisa ser o pó compacto em si E ele dá uma ótima finalização no rosto Agora que meus cílios postiços já secaram Eu vou aplicar a máscara de cílios Só pra deixar eles mais encorpadinhos E também pra passar em cima daqui Da parte onde eu passei o primer Pra fazer o contorno, meninas Do meu rosto Eu vou usar esse aqui Que é o blush marrone Da, quem disse, Berenice Vou pegar um pouquinho só, gente Porque ele é muito pigmentado Vou vir também com esse pincel de corretivo Ele é da linha da Playboy E ele é meio retinho, tá vendo? Ele é fininho E eu vou usar ele, gente Pra fazer o contorno do meu nariz O blush que eu vou usar hoje É o 01 da Vult Que é esse aqui, ó Ele é bem pigmentado, gente Mas tá cuidado na hora de aplicar Eu vou usar esse iluminador aqui da NYX Ele é um iluminador líquido É o 02 Gente, ele é um pouco rosado, assim E ele é muito pigmentado Sério Eu gosto de aplicar ele como uma base Pros próximos iluminadores que vêm Por exemplo, aqui, ó Eu gosto de aplicar assim Bem pouquinho Porque ele já vai dar uma iluminada E ao mesmo tempo Já vai fixar melhor O outro que eu vou aplicar em cima Então, a gente vira assim Com batidinhas E ele, olha, gente Ele é super pigmentado O iluminador em pó que eu vou usar É esse aqui da Bittarra Ele é lindíssimo E eu acho que ele é super natural Pro dia a dia Ele é meio clarinho, tá vendo? Ele é bem clarinho Mas eu acho que ele fica lindo Eu gosto de aplicar assim Meio deixando marcadão E depois eu venho com um pincel de pó E esfumo o iluminador, gente Eu acho que dá um glow mais natural E fica bem bonito Aí com o restinho do pincel Eu passo aqui, ó No topo do nariz Volto aqui Pronto E o batom que eu vou usar hoje, gente É esse aqui da NYX também NYX Lingerie Acho que é assim o nome da coleção Achei lindo ele Ele é o 02 Ele é muito lindo Ele é clarinho Mas é super fofo E pronto, amores! Maquiagem finalizada Gente, como vocês puderam ver aí no tutorial É uma coisa super simples Dessa vez eu coloquei, gente Cílios postiços Porque tem muitas leituras que me pedem Para fazer maquiagem com cílios postiços Ah, Letícia, fica mais bonita, não sei o que Gente, vocês sabem que eu tenho o propósito aqui no canal De fazer uma coisa que vocês possam sempre reproduzir na casa de vocês Então eu sempre faço sem Aí hoje, né? Como tem muitos pedidos Eu resolvi colocar Mas é claro que se você não tem o hábito de colocar cílios postiços Não coloque Faça sua maquiagem normal Passe sua máscara de cílios Que o resultado vai ficar tão bonito quanto Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial Eu gosto, gente Eu acho que é uma maquiagem fácil, olha É simples, né? Porque é uma sombra só É o efeito degradê que a gente vai fazer Eu acho bem bonito Fica uma coisa mais iluminada Parece que você usou, sei lá Pelo menos umas duas ou três sombras aqui Que seriam mais clarinho na entrada Um marrom no côncavo E o mais esfumado escurinho no canto externo, né? Mas como vocês puderam ver aí no vídeo, né, gente? Foi apenas usando a sombrinha Salazar Então eu espero aí que tenha agradado Quem queria que eu usasse, né? Essa sombra aqui em vídeo Pra mostrar pra vocês como usar O efeito que ela dá, enfim E pra quem, né, tá aprendendo agora a maquiagem Com certeza vai gostar desse vídeo Porque vai ver que não precisa de muita coisa Pra você fazer um olho legal na maquiagem bonita Eu espero muito que vocês tenham gostado desse resultado Dessa maquiagem, desse tutorial aqui comigo De ficar aqui coladinho, ó Se você gostou, não esquece de dar aquele like No vídeo pra mim Compartilhar essa maquiagem Nessas redes sociais Essa divulgação de vocês é muito importante Pra mim, pro canal Pro crescimento mesmo do canal Então muito obrigada Até por você ter ficado aqui até o final Ter acompanhado esse vídeo Estar sempre aqui comigo Não deixem também de me acompanhar Nas redes sociais Letícia Rodrigues Blog Facebook e Instagram Chega lá pertinho de mim Fica grudadinho Que eu gosto de ter vocês ali do meu ladinho Tá certo? Um grande beijo pra todo mundo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau